Se ao menos eu soubesse qual é o carregamento, daria para rastrear as armas até seu dono. Excelente ideia, Freddy. Aqui estamos nas docas de expedição. Onde estão as caixas Korkan para o Sr. Plutus? Coisas raras aqui! Venha, dê uma olhada! O que ele está fazendo aqui? Dado! Nós temos um intruso! Estou vendo o que está aí? Está bem ali! Está bem ali! Está bem ali! Está bem ali! Já! Depois talvez Alguém cuide dele! Estranho lá, você! Como ele tem? Jogue-no para fora! Não é só você, entende-se o que é isso? Ah, olá! Agora é esperar até alguém vir pegar as caixas. Ya! Ya! Hmph! Não vamos querer as folhas de chá virando pó, né? Protejam essas caixas. Qualquer erro custará muito. Não precisa gritar, nós ouvimos. Ótimo. Porque eu não vou repetir. Pena que eu não posso parar para um Pite. Maldita menina! Maldita menina! Maldita menina! A juega! Meu TOMAS Maldita menina! Aposto que Greenie está atrás da Evie agora. Boa sorte. 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 Calma. Boa sorte. 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 Tchau.